De forma que passa a chamar o bloco dos itens de 9 a 14, o processo 48.500, 29.91, 2003.95, 48.500, 309.25.28, 48.500, 50.25.98, 48.500, 29.92.23.58, 310.25.15 e 49.25.17. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela empresa EletroSul, Centrais Eletros S.A., em face do despacho 1387 de 2011, que indeferiu o pedido da empresa para estabelecer-se como produtor independente de energia, mediante a implantação e exploração das PCHs Santo Cristo, Malacara, São Mateus, Cochilha Rica, Antoninha e Gamba, localizadas no estado de Santa Catarina. De forma que todos os processos são relatados pelo diretor André Peptoni e que existe pedido de sustentação rural. Em 24 de março de 2009, a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração, SCG, ao analisar o pedido formulado pela Eletrobras e EletroSul, para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração das pequenas centrais hidrelétricas Santo Cristo, Malacara, São Mateus, Cochilha Rica, Antoninha e Gamba, todas localizadas no estado de Santa Catarina, deixou consignado na nota técnica 102 de 24 de março de 2009 que a EletroSul vem descumprindo sistematicamente os cronogramas de implantação de outros quatro empreendimentos de mesma natureza PCHs que lhe foram previamente otorgados e recomendou o sobrestamento do pedido por seis meses até a retomada das obras de implantação dos empreendimentos em atraso. Por meio dos pareceres 409, 414, 415, 420, 421 e 422, todos datados de maio de 2009, a Procuradoria-Geral da ANEL recomendou a oitiva da EletroSul antes do sobrestamento do feito. Na sessão ordinária do dia 26 de março de 2009, ocasião da vigésima reunião pública da diretoria da ANEL, mediante o despacho 1943, de 26 de maio de 2009, determinou a SCG promover a notificação da EletroSul para se manifestar no prazo de 30 dias quanto à proposta de sobrestamento do processo e à possibilidade de ter seus pedidos de outorgas indeferidos. Por meio da nota técnica 385, de 14 de outubro de 2009, a SCG concluiu que o atraso no cronograma de obras das usinas outorgadas foi o resultado de uma sucessão de dificuldades de caráter técnico e ambiental, motivo pelo qual recomendou que tais atrasos não fossem considerados óbvices à outorga de novos empreendimentos da EletroSul. Em 11 de novembro de 2009, mediante o despacho de número 451, a Procuradoria-Geral da ANEL encaminhou os autos para a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração para manifestação quanto à situação atual das PCHs de titularidade da EletroSul, fornecendo histórico atualizado de comportamento e penalidades a casos aplicadas, assim como manifestasse quanto aos argumentos trazidos pela EletroSul que foram acatados pela SCG. Mediante o Memorando nº 908, de 2010, a SFG afirmou que as justificativas apresentadas já foram analisadas e refutadas pela área em processos administrativos punitivos próprios e que forneceu o histórico solicitado, do qual se deprende o atraso nos cronogramas de implantação de três das quatro PCHs e em três das quatro UHEs outorgadas à EletroSul. Em 2 de fevereiro de 2011, no PARIC-68, a Procuradoria da ANEL opinou pela avaliação pela Diretoria da oportunidade e conveniência de conferir novas outorgas à EletroSul. Em 29 de março de 2011, por meio do despacho 1387, a Diretoria Colegiada da ANEL resolveu indeferir o pedido formulado pela EletroSul para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração das PCHs Antoninha, Cochilha Rica, Gamba, Malacara, Santo Cristo e São Mateus e determinou a abertura de novos processos de outorga de autorização dos referidos empreendimentos. Essa decisão culminou com a publicação em 7 de abril de 2011 no Diário Oficial da União do despacho 1387. Inconformada com essa decisão, em 18 de abril de 2011, a EletroSul postulou seja ela reformada diante de recurso administrativo interposto, apoiando-se em síntese nos seguintes fundamentos. E eu passo aqui, senhores diretores, a ler a síntese da argumentação juntada pela EletroSul nos autos. Então, primeiro, aduz a EletroSul que todos os documentos exigidos pela Resolução Normativa 395 de 98, quanto à regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade de investimento para a execução dos empreendimentos, além do cronograma de implantação e do parecer de acesso, foram apresentados, que não consta expressamente da Resolução 395 que o histórico do interessado servirá de critério para anel avaliar a conveniência e a oportunidade em conferir ou não as autorizações para implantação de empreendimentos de geração. Continua a EletroSul que o exame de conveniência e oportunidade se dá sempre em atendimento ao interesse público, diretriz morra da administração, de modo que o indeferimento das autorizações comprometeria os esforços despendidos pela recorrente, enquanto o sistema interligado nacional seria privado de oferta adicional que essas PCHs poderiam proporcionar. Continua a EletroSul dizendo que a recorrente que está sofrendo restrição dos seus legítimos direitos sem que haja um fato sobre sua exclusiva responsabilidade, que justifique a gravidade do ato praticado pela ANEL. Que o histórico da recorrente é marcado pelo desenvolvimento de grandes projetos de geração e transmissão de energia elétrica. A empresa apresentou detalhadamente os diversos projetos envolvidos ao longo dos últimos 13 anos. Continua a EletroSul fundamentando que a ANEL feriu o princípio da isonomia entre os administrados, especialmente considerando o tratamento diferido a outros empreendimentos. A recorrente apresentou exemplos de empreendimentos autorizados pela agência, com projeto básico aprovado e com cronograma atrasado, que não tiveram suas outorgas revogadas. Pondera que o atraso no cumprimento do cronograma da PCH, Barra do Rio Chapéu, Itararé, Pinheiro e São Borges, usados como fundamento para aplicação de penalidade de multa e também como fundamento para indeferir as outorgas para implantação de novos empreendimentos, configura uma dupla penalidade pelo mesmo fato, ou seja, bis em idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional. E por fim, aponta a EletroSul que o histórico em relação às PCHs já outorgadas, Barra do Rio Chapéu, Pinheirinho e Itararé e São Borges, não é suficiente grave a ponto de impedir a concessão de novas outorgas em seu favor, visto que o atraso no cumprimento do cronograma daquelas PCHs foram todos justificados por problemas alheios à responsabilidade da empresa. Assim, senhores diretores, diante das considerações postas, a EletroSul requereu o efeito suspensivo da decisão, determinando-se que, enquanto perdurar a análise do presente recurso, a ANEL não receba pleito de autorização para os empreendimentos PCHs, Cochilha Rica, Antoninha, Malacara, Gambas, Santo Cristo e São Mateus, e pleiteou também a EletroSul, reforma da decisão para o fim de que seja expedido em favor da recorrente as outorgas para a implantação dessas seis PCHs. Em 4 de maio de 2011, o diretor-geral da ANEL, pelo despacho 1897, resolveu não conceder o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pela EletroSul, em face do despacho 1387-2011, por, ao seu ver, não se encontrar presente os requisitos de lesão grave e de difícil reparação ensejador da suspensividade. Em sua fundamentação ao ato monocrático, o diretor-geral deixou consignado que, de fato, repete-se, não se observa qualquer prejuízo ao EletroSul pelo fato de a ANEL continuar a receber pedidos de registro, já que, em primeiro lugar, uma decisão final cujo mérito lhe seja favorável, significa que seu pleito se sobrepõe ao dos demais, e, em segundo lugar, porque a área técnica, apesar de continuar a receber os pedidos de outros interessados, não interessa concluir qualquer processo referente aos empreendimentos em questão, sabedores que existe pendência administrativa que poderá pôr a perder todo um trabalho de análise e execução. Assim, diante dessa decisão, a SGH concedeu o registro para a elaboração dos estudos de projeto básico das PCHs para os seguintes empreendedores. E aí foram três empreendedores, senhores diretores. Primeiro, a dona Francisca Energética, que, por meio dos despachos 3.384 e 3.385, ambos de 17 de agosto de 2011, efetivaram como ativos os registros para a realização dos estudos de projetos básicos das PCHs Santo Cristo e Cochilharica, respectivamente, cujas solicitações foram protocoladas na ANEL em 6 de maio de 2011. Para a GLEP Energias Renováveis e Participações, foi exalado o despacho 4.456 e 4.458, ambos de 18 de novembro de 2011, que efetivaram como ativos os registros para a realização dos estudos de projetos básicos da PCHs Santo Cristo e Cochilharica, respectivamente, cujas solicitações foram protocoladas na ANEL em 17 de outubro de 2011. E temos também o grupo formado pelas empresas Emissu Energia e Trix Engenharia, que, por meio dos despachos 4.050 e 4.051, de 13 de outubro, e 4.287, 4.288, 4.289 e 4.290, todos de 1º de novembro, efetivaram como ativos os registros para a realização dos estudos das 6 PCHs. E essas solicitações foram protocoladas na ANEL em 27 e 23 de setembro de 2011. Senhores diretores, a Eletro Sul, em 20 de setembro de 2011, protocolou na ANEL a correspondência de número 136, por meio da qual apresentou o memorial referente ao pedido de reconsideração e reiterou seu pleito de reforma da decisão constante do despacho 1387, de 2011. Em 11 de outubro de 2011, a Eletro Sul juntou aos autos a correspondência de número 199, datada de 14 de outubro, e trouxe as seguintes informações. Que o indeferimento das outorgas em favor da Eletro Sul ainda não transitou em julgado na esfera administrativa, haja vista que o recurso administrativo da Eletro Sul encontra-se pendente de julgamento, e por esta razão entende que os projetos básicos das PCHs poderão retornar à condição de ativo. Pontuou que não se opera contra a Eletro Sul o prazo de 60 dias referido no parágrafo 30 do artigo 3º da Resolução 343, em relação aos despachos 3.384 e 3.385, publicados no Diário Oficial da União em 18 de agosto de 2011, que efetivaram como ativo registros solicitados por um terceiro para a realização de estudo de projeto básico da PCH Santo Cristo e Cochilha Risca, e pontuou também que a empresa se oponha a qualquer pedido de registro que venha a ser requerido por outros interessados em relação aos empreendimentos objeto de recurso administrativo, enquanto não se operar a coisa julgada. Em 13 de fevereiro de 2012, a Eletro Sul protocolou a correspondência de número 23, pela qual descreveu o histórico das ações depreendidas para a obtenção do licenciamento ambiental e a situação atual dos empreendimentos PCH Cochilha Rica e PCH Santo Cristo, e ratificou seu compromisso e interesse em implementar essas usinas. Para tanto, a Eletro Sul apresentou novos cronogramas com previsão de entrada em operação comercial para os meses de dezembro de 2014, no caso de Cochilha Rica, e janeiro de 2015, no caso de Santo Cristo. Ademais, com o intuito de demonstrar a firme intenção em implantar os empreendimentos, a Eletro Sul se comprometeu a apresentar garantias de fiel cumprimento nos moldes previstos no artigo 8º da Resolução Normativa 343 de 2008, de 9 de dezembro de 2008. Equivale comentar, senhores diretores, que todo o processo de instrução ocorreu sobre o rito da 395. Então não havia exigência de aporte e garantias. Só que esse colegiado vem exigindo, nos casos similares, que para o empreendedor justificar o seu firme intento em implantar a usina, que siga o rito novo estabelecido pela 343 e que aporte garantias no caso das usinas atrasadas. Em 14 de fevereiro de 2012, a Eletro Sul protocolou a correspondência de número 24, contendo as mesmas informações e compromisso para as outras quatro PCHs, no caso Gamba, Malacara, São Mateus e Antoninha. Apresentou novos cronogramas com provisão de entrada na operação comercial para os meses de dezembro de 2015, no caso de Gamba, maio de 2016, no caso de Malacara, outubro de 2016, no caso de São Mateus e no caso da PCH Antoninha, maio de 2017. Bem como formalizou o compromisso de aportar garantias de fiel cumprimento nos moldes estabelecidos no artigo 8º da Resolução Normativa 343. Incitada a se manifestar, a SFG, por meio do memorando de número 339, datado de abril de 2012, apontou que os cronogramas propostos pela recorrente são viáveis e factíveis. A superintendência, contudo, ponderou que para as PCHs Cochilha Rica e Santo Cristo foram propostos cronogramas com previsão de plantação em curto prazo e ressalvou que para as outras quatro PCHs há um período extenso para o início das obras civis quando comparada com empreendimentos do mesmo porte. Diante da possibilidade de decisão final cujo método seja favorável ao Eletro-Sul, a Secretaria-Geral do Anel, pelos ofícios 74, 75, 76 e 77, todos datados de 26 de abril de 2012, notificou as empresas que obtiveram registro ativo para a realização dos estudos de projeto básico da PCH, objeto do recurso administrativo do Eletro-Sul, para que, no prazo de 10 dias, apresentassem as alegações que julgassem convenientes em conformidade com o disposto no inciso 2º e 3º do artigo 3º da Lei 9784, de 1999. E aqui, senhores diretores, foram quatro ofícios que foram para aquelas duas primeiras empresas e, no caso do grupo, trata-se de duas empresas. Então, não foi um ofício para o grupo, foi um para cada empresa que constitui o grupo. As empresas Dona Francisca Energética e Glep Energia Renováveis Participações e o grupo formado pela Emisul e pela Trix apresentaram suas manifestações, respectivamente, em 11, 14 e 17 de maio de 2012. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ronaldo dos Santos Custódio, diretor da Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A. Bom dia, senhores. Agradeço a oportunidade de manifestar, tentar ser objetivo. O assunto é bastante extenso, eu tentei fazer uma coisa mais objetiva, estou aguardando a minha apresentação. Fiz uma apresentação para servir de roteiro e servir de apoio à decisão dos senhores. Enquanto ele abre, eu estou fazendo a defesa oral, sou diretor de Engenharia e Operação da Eletro-Sul, com alto custódio, para quem não me conhece. Vim acompanhá-lo pelo presidente do Conselho da Administração da Eletro-Sul e diretor da geração da Eletrobrada, o Dr. Walter Cardial, que veio junto comigo ratificar a nossa firme intenção de montar esses empreendimentos. Um rápido... Pode passar, por favor. Pode passar. Primeiro, um rápido histórico, contextualizado, que eu acho que é importante para os senhores terem melhor noção do contexto do... Pode passar para a gente. Inicialmente, só relembrar que em 98... Uma rápida contextualização inicial, vamos para o mérito. Em 98, Eletro-Sul teve todo o seu parque gerador privatizado, ali estão os números, 6.500 megawatts, aproximadamente, que gerou hoje o Tractibel, e junto com os ativos foi também uma estrutura empresarial. Na realidade, Eletro-Sul foi incendido em duas empresas, e a estrutura de geração toda privatizada. Em 2004, com a ação do governo Lula, governo federal, na época, o presidente Lula, a lei que reestruturou o setor Eletro, 10.848, também tirou as empresas estatais do PND e autorizou a Eletro-Sul a voltar a geração. A partir daí, voltamos a ter autorização legal, uma decisão do Estado brasileiro. Na sequência, fizemos todos aqueles ritos, como, por exemplo, alterar o estatuto social e adaptar minimamente a nossa estrutura organizacional para enfrentar esse desafio. Lembrando aos senhores que a Eletro-Sul, como empresa estatal, não pode ir no mercado e contratar profissionais experientes, ela tem que formar quadros. Então, abrimos concurso público e iniciamos a formação de quadros, que é a prática das estatais. A gente não tem a facilidade, existe uma assimetria, infelizmente, no setor elétrico, entre empresas privadas e estatais, que a privada pode contratar um especialista do mercado para seus quadros, a estatal não. Ela tem que fazer um concurso público e geralmente são profissionais de menos experiência. Em 2005, a Eletro-Sul fez uma chamada pública para adquirir projetos IPCH. Então, já entro no foco da nossa discussão. Era a nossa forma, na época, de voltar a investir em geração, e formar quadros de geração com projetos IPCH, enquanto aguardávamos oportunidades de ida elétrica. Exigimos que tivessem projeto básico aprovado pela ANEL e licença de instalação para nós comprávamos os projetos. Adquirimos quatro projetos, 54 megavattas, os quatro já autorizados pela ANEL, dois em obra, dois com a autorização já revogada. Pode passar. Em 2007, adquirimos novos projetos, foram-nos a chamada pública, e realizamos na sequência estudos e consolidação dos projetos básicos, pois aqueles aprovados pela ANEL não permitiam na nossa avaliação imediata a implantação. Esse é um problema que o setor sabe, é um esforço da ANEL tentar ajustar, mas, de qualquer maneira, é muito comum os projetos básicos que a gente compra serem necessários, e a gente usou isso, inclusive, para ir formando o nosso quadro. Tivemos enorme dificuldade de licenciamento não previsto, mas, quando colocamos na chamada pública LI, imaginávamos que estaria superado os entraves ambientais, poderíamos imediatamente iniciar a obra, como se imagina com LI. Na prática, não foi o que aconteceu. Tudo que está aqui está no processo, gente, só estou resumindo. Primeiro, no meio do caminho, veio a nova lei da Mata Atlântica, depois nós compramos o projeto, que exigiu EIA-RIMA, quando envolve a Mata Atlântica. Teve uma ação forte dos Ministérios Públicos Estaduais Federal, lá na Universidade da Catarina, no chamado escândalo da Moeda Verde, não sei se o senhor desconhece, talvez o Edivaldo lembre desse escândalo, já que ele reside lá. Não envolveu esse projeto, felizmente, mas teve um efeito indireto. Foi um escândalo na emissão de várias licenças ambientais irregulares do Estado. A Fátima, que é o órgão ambiental estadual, fez a reavaliação de todos os escândalos ambientais já feitos. E transformou de raza em EIA-RIMA. Na verdade, o termo, e a gente acabou tendo que construir um termo de ajustamento e de compromisso ambiental envolvendo os dois Ministérios Públicos e a Fátima. Isso demorou muito tempo para negociar esse termo. Resumo da obra que levamos três anos para obter a autorização de supressão de vegetação. Ela é chamada pela FADEL, autorização de corte. Três anos. Porque, na verdade, o que a FADEL fez com ela? Ela não pode revogar a LI. Ela usou a autorização de supressão para exigir um EIA-RIMA e todos os exigências ambientais complementares. Isso tudo está nos autos mostrando o atraso dos empreendimentos inicialmente por esse motivo. Pode passar. Realizamos a licitação, depois de superar essas entraves para a contratação dos bens e serviços das quatro PCH, já com o mercado aquecido, nesse período, já com dificuldades enormes de contratação de construtores. Ao estudarmos detalhadamente os projetos básicos e, mediante o resultado da licitação, ficou claro para nós a inviabilidade econômica de duas das PCHs, a Itararé e a Pinheiro. Nosso conselho de administração não concordou e nós seguimos em frente com o projeto nos preços que o mercado ofertava. Tivemos dificuldade também com alguns atingidos por as PCHs, em especial a Itararé, que uma das PCHs que eram ruins ainda tinham dificuldade. Lembrando que é uma região com forte presença do MAB. Em 2010, tentando agilizar a implantação de todos os PCHs e salvar as duas ruins, nós fizemos uma chamada pública pegando as seis PCHs que estavam em processo de outorga, essas que estamos discutindo, mais as duas ruins, Itararé e Pinheiro, e tentar ver se o mercado de alguma forma se interessava e nós juntávamos esforços com contratação direta e com isso podendo, talvez, contratar mais barato que na licitação e com agilidade, poder viabilizar todas as oito PCHs. Tivemos um excelente sucesso na chamada pública. 32 empresas se apresentaram. Pode passar. Fizemos um trabalho de seleção, selecionamos um consórcio, montamos um consórcio com um fundo de investimento do Rio Bravo e para início e mediados as PCHs. Estávamos em processo de aprovação do nosso conselho de administração, bem casado com o processo de outorga aqui da NEO das autorizações, já que já tinha o parecer favorável da Secretaria da Superioridade de Geração. E, em março, fomos surpreendidos com a decisão da NEO no meio desse processo, caçando, indeferindo o pedido de autorização das seis PCHs, que tinham para ser favorável da SCG para autorização, e a decisão foi baseada, basicamente, na incapacidade financeira de subpreender as PCHs. Usando como exemplo atraso de obra e outros fatos que a gente refuta na nossa argumentação, até porque a maioria dos atrasos foram justificados e a maioria aceita, inclusive, pela NEO. Então, a gente, esse, basicamente, isso frustou, frustrou a nossa chamada pública, a Eletro Sul imediatamente suspendeu a chamada pública e interpôs junto à NEO esses pedidos de reconsideração e de efeito expensivo que estão em discussão. Pode passar. passar. A NEO recusou o efeito expensivo, como já foi relatado, e com isso, três empresas habilitadas, como relatado, e iniciaram-se várias reuniões em caminhão da Eletro Sul, correspondências, memoriais, etc., como já foi relatado, buscando reverter a decisão. Pode passar. Em fevereiro de 2012, após a agenda com o diretor relator, a gente expôs as dificuldades de implementação das duas PCHs, Pinheiro e Tararé. A gente percebeu que uma das dificuldades que a NEO tinha era dar um ataque do 6PCH com duas que a gente não tinha implantado, porque eram projetos ruins. Os projetos são inviáveis economicamente, com os atuais preços de comercialização de energia, e os atrasos eram a motivação, esses dois motivos. Isso ensejou, logo adiante, a cassação, inclusive, dessas autorizações. O que a Eletro Sul concorda. Em fevereiro de 2009, de fevereiro, as datas, aqui pode variar um pouco do relatório dele, porque a gente colocou a data da carta e o relatório era a data do protocolo, mas são as mesmas correspondências. Em fevereiro de 2012, a Eletro Sul encaminhou a complementação do recurso, com esse compromisso firme, relatado aqui pelo relator, de, imediatamente após a autorizada, iniciar a empradação das duas PCHs, que são as duas melhores, que tem o seu projeto base consolidado, tem financiamento aprovado pelo QFW, inclusive transmitado no Congresso Nacional, e são os melhores empreendimentos. Então, eles têm todos os motivos para a gente iniciar imediatamente, eu repito, imediatamente para a alteração, já iniciamos o processo licitatório para a coordenação de bens e serviços. Pode passar. Logo na sequência, encaminhamos uma nova complementação, com o cronograma das outras quatro PCH, onde apresentamos em síntese uma defasagem de um ano em relação ao início das outras duas, que nós julgamos como um tempo necessário para estruturar os negócios de empreendimento, já que a chamada Pugnoss, que era uma estratégia, foi frustrada, a gente está pedindo um ano, está propondo um ano após as outras para estruturar a implantação dessas quatro PCH. A LFSU propôs também apresentar garantias da implantação de todos os PCHs, também confirmando a nossa fiel intenção. E a pedido do próprio diretor relator, a gente informou os cronogramas apresentados, aliás, o pedido do diretor relator a SFG, como já foi dito, informou que os cronogramas são viáveis e factíveis. Então, os programas estão aderentes aí, tecnicamente. E a ANEL revogou, em consequência de tudo isso, como já falei, as PCHs em Pigueira e Tararé. Pode passar? E agora as contras-razões nossas para o recurso. Mais um por cento. O voto, quando todo o despacho, ele alegou basicamente capacidade técnica e financeira da Eletro Sul, sustentando vários atrasos de obra, como já disse, grande maioria deles já justificados e aceitos pela ANEL. Na época do voto, obviamente alguns dos atrasos ainda estavam em análise pela ANEL, hoje temos a manifestação e praticamente todos aceitam. A Eletro Sul reafirma aqui e comprova essa capacidade financeira de impressão do PCH. Eu acho que isso tem condições financeiras e tem, vou tentar demonstrar para implantar os PCHs. As dificuldades devido a ver justificadas e enfrentar a implantação dos outros empreendimentos já otorgados não constituem na nossa visão motivação para não indeferir novos pedidos e otorgas, ainda mais que os motivos foram aceitos, os motivos das postergações de cronograma. E a nota técnica que instruiu o pedido de autorização foi favorável, esse argumento que a gente põe também. Pode passar. Capacidade financeira então os principais números do Eletro Sul, faturamento anual, faturamento projetado para 2015, mais um bilhão e meio de reais. Investimentos estimados nesse período de quase seis bilhões de reais. Uma empresa que tem tido um forte desempenho. Pode passar. Desde 2005 quando a gente retornou à atividade de geração, nós já investimos seis bilhões de reais em geração. É um número muito expressivo que mostra a pujança do Eletro Sul apoiada obviamente pela Eletrobras que é a principal empresa do setor. Aí está a lista de empreendimentos, alguns 100%, outros com participação minoritária, tem grandes empreendimentos como geral e Itália Espírito, tem outros menores, tem PCHs, tem eólica. Coloquei destaque em vermelho que o complexo ferrochato, por exemplo, nós antecipamos em mais de um ano, foi o primeiro projeto, o primeiro milhão em termos de operação, o que demonstra que se nós tivermos alguns empreendimentos, nós também temos capacidade de bem resolver. Não coloquei aqui, mas na transmissão, acredito que nós somos uma referência nesse sentido, nós cornogramos atrás um pouco, e nós temos o fiel, a firme propósito de na geração viermos a ser uma referência como somos na transmissão. Na eólica já estamos conseguindo, na hidrelétrica esperamos conseguir em breve. Mas aí mostra o conjunto de empreendimentos todos muito expressivos, empreendimentos de grande porte. Pode passar. Nesses empreendimentos que estão em discussão, essas seis PCHs, a Eletro Sul já enfrentou enormes obstáculos técnicos e ambientais para a ampliação dos empreendimentos. Superamos... A nossa pedição acelerar um pouquinho. Duas telas, de fato. e investimos 35 milhões nos projetos para deixar nas condições de implantar e consideramos que é injusto entregar para terceiro neste momento que estamos prontos para de fato iniciar a implantação. Aqui estão os números. Pode passar. Só a consideração que o mercado do IPCH está difícil, é um mercado muito fácil, está difícil de vender energia neste momento e mesmo assim nós estamos aqui assumindo compromisso. Pode passar. E aí para encerrar o requerimento que a gente faz é que em função do histórico apresentado e ressaltando o propósito de contribuir com o aumento da féria de energia, a EletroSul vem aqui reiterar seu compromisso e pedir um voto de confiança nela. Nós queremos um voto de confiança para reverter a decisão e permitir que autorize a EletroSul para que a gente possa implantar esse PCH. as duas PCHs que a gente está priorizando, já dispõem de projeto básico como eu falei, financiamento e processo estassório pronto a ser deflagrado. Pode ser imediato e iniciado ação logo autorizada. As demais PCHs estão propondo um ano para estruturar o projeto como eu falei e entendemos que os cronogramas apresentados permitem a situação do negócio de acordo com as condições de mercado. O ano que eu sou pedindo para as outras é por causa dessa dificuldade de comercialização um tempo para estruturar e o compromisso fiel de imediatamente começar essas duas que tem todas as condições de financiamento, licença ambiental, projeto básico e processo legislatório pronto para ser deflagrado. É esse o nosso pedido, gente. Obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Procuradoria. O presidente de propósito encontra respaldo no artigo 26 da Lei nº 942796 e o parágrafo 5º do artigo 19 da resolução 395 de 98 demanda deste colegiado uma análise do histórico do empreendedor da sua capacidade técnica e financeira e do fiel compromisso na implantação do empreendimento para fim de autorização. Tudo isso devidamente motivado num juízo técnico a ser feito pelo colegiado. Cumpre-nos destacar do seu ponto de vista jurídico, entretanto, a inexistência de direito adquirido dos empreendedores que obtiveram registro ativo na pendência do julgamento do presente pedido de reconsideração de forma que a estes empreendedores a mera expectativa de direito que não obsta eventual decisão deste colegiado no sentido de rever o ato recorrido. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. recepciona-se do recurso eis que preenchido os pressupostos de legalidade de admissibilidade recursal, passa-se, então, a análise das alegações oferecidas pela EletroSul. Srs. Diretores, o voto que fundamentou a emissão do despacho nº 1387, de 2011, prolatado na sessão ordinária de 29 de março de 2011 e acompanhado por unanimidade por esse colegiado, concluiu que não se mostrava conveniente e oportuno conferir seis novas outorgas de autorização a EletroSul diante dos atrasos verificados em outorgas sob sua titularidade com natureza de PCH, a saber, PCH Barra do Rio Chapéu, Pinheiro, Itararé e João Borges, além das UHS Passo São João, São Domingos e Mauá. A EletroSul, por sua vez, sustentou em recurso que todos os documentos exigidos pela Resolução Normativa 395, de 1998, quanto à regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade de investimento para a execução dos empreendimentos, além do cronograma de implantação e do parecer de acesso necessários à emissão do ato de outorga, eles foram apresentados. Diante disso, argumentou que os atrasos na implantação das PCHs Barra do Rio Chapéu, João Borges, Pinheiro e Itararé, bem como das três UHS citadas sobre sua responsabilidade, não seriam aptos a justificar o indiferimento de novos pedidos de outorga em seu favor. Acrescentou ainda a Eletro-Sul que o juízo de conveniência e oportunidade deve se pautar sempre em atendimento ao interesse público, de modo que o indiferimento das autorizações comprometeria os esforços despreendidos pela recorrente, enquanto o sistema interligado nacional seria privado da oferta adicional de energia que essas PCHs poderiam representar. Entretanto, não deve prosperar o argumento trazido pela Eletro-Sul de que a Resolução não prevê expressamente que o histórico do interessado servirá de critério para a ANEL avaliar a conveniência e a oportunidade em conferir ou não as autorizações para a implantação de empreendimentos de geração. O artigo 19 da Resolução 395 é claro e preciso quando enumera os requisitos a serem observados pelo interessado para a obtenção da autorização. Dentre eles, encontra-se a regularidade jurídica, fiscal, a qualificação técnica, a capacidade financeira, além do histórico do interessado. Entende-se, contudo, que a análise de conveniência e oportunidade em conferir as autorizações para a Eletro-Sul em razão do seu histórico deve ser aprofundada diante dos novos elementos trazidos aos autos pela recorrente no exercício da fase recursal. Com efeito, a Eletro-Sul argumenta que os atrasos nos cronogramas de obras das usinas já outorgadas que fundamentaram o indeferimento das novas outorgas foram resultado de sucessão de dificuldades de caráter técnico e ambiental. A esse respeito, compreende-se que os argumentos ou situações aventadas pela recorrente são desafios usualmente enfrentados pelos interessados na implantação de empreendimentos de geração hidrelétrica. Em que, pese as adversidades, constata-se que a Eletro-Sul dependeu ações objetivando viabilizar a implantação das PCHs, que, contudo, não foram concretizadas em tempo hábil para atender os prazos constantes dos cronogramas. Assim, foram emitidos autos de infração com estabelecimento de multa para as PCHs e, além disso, para as PCHs Pinheiro e Tararé foram emitidos termos de intimação. Das quatro PCHs com cronograma atrasado, as PCHs Pinheiro e Tararé tiveram suas autorizações revogadas pela ANEL por meio das resoluções 3.355 e 3.368, ambas datadas de fevereiro de 2012. À época, a Eletro-Sul consignou que a viabilidade dos empreendimentos estaria condicionada à habilitação em leilões de compra e venda de energia elétrica, o que permitiria a contratação de financiamento. Entretanto, o colegiado da ANEL, acompanhando o voto por mim proferido, entendeu que a Eletro-Sul deveria cumprir as obrigações que lhe foram impostas pela autorização, independente da celebração de contrato no ambiente de contratação regulada. Ademais, a obtenção de financiamento no mercado de crédito faz parte do plano de negócio do empreendedor, sendo de sua exclusiva responsabilidade a captação de crédito para a execução dos empreendimentos. na ocasião, a Eletro-Sul reconheceu que naquele momento não vislumbrava viabilidade econômico e financeira para a implantação das PCHs Pinheiro e Itararé. A Eletro-Sul, entretanto, ressalvou que, a posteriori, eventuais mudanças de cenário podem levar à reavaliação desses entendimentos. Já os atrasos verificados na implantação das PCHs Barras do Rio Chapéu e São Borges, João Borges, também foram objetos de autos de infração que foram encerrados após o pagamento de multa. Conforme se depende dos documentos da SFG, do documento da SFG intitulado Acompanhamento das Pequenas Centrais Hidrelétricas, versão 15 de maio de 2012 que é disponibilizado no site da ANEL, as duas PCHs encontram-se em fase intermediária de construção avançando para a etapa final. Segundo informações da SFG, a PCH Barras do Rio Chapéu já teve a montagem eletromecânica iniciada, o túnel já está praticamente concluído e as obras civis estão em estágio avançado. A SFG informou também que as previsões do agente para início de operação comercial é de 31 de agosto de 2012 para a primeira unidade geradora e 30 de setembro de 2012 para a segunda unidade geradora e são tecnicamente factíveis. No que diz respeito ao PCH João Borges, a SFG relata que o desvio do rio já foi realizado e está em execução a barragem de concreto compactado a rolo CCR. A concretagem da casa de força, a montagem dos condutos forçados, além da fabricação dos equipamentos eletromecânicos também estão em execução. Na instrução que fundamentou o indeferimento dos pedidos de outorga, consta que, além dos atrasos dos cronogramas dessas PCHs, a informação de que a concessionária estava providenciando chamada pública com o objetivo de buscar parceria majoritariamente privada, conduziria à conclusão de que a Eletro-Sul não detinha condições para concretizar os empreendimentos. A Eletro-Sul rebate tal fundamento, alegando que a capacidade de investimento da empresa ficou comprovada com o resultado do último leilão de energia, o leilão A-3 de 2011, onde apresentou o melhor resultado individual por empresa com investimentos da ordem de mais de R$ 2 bilhões. No ponto, a busca de alternativas econômicas e financeiras e societárias para viabilizar os empreendimentos está relacionada ao plano de negócio do empreendedor, que é de sua exclusiva responsabilidade. Quanto à situação das UHS Passos São João, São Domingos e Mauá, também com cronograma atrasados, à época do indeferimento das outorgas, a SFG prestou as seguintes informações sobre o estágio atual dessas. A UHS Passos São João, a unidade geradora 1, está operando comercialmente e a unidade geradora 2, tem previsão para entrada em operação comercial em 2 de julho de 2012, ou seja, neste mês. A UHS São Domingos, obras em andamento com avanço intermediário adiantado, processo punitivo por atraso de cronograma em andamento, empreendedor encaminhou a anel proposta de novo cronograma, sinalizando a data de 30 de outubro de 2012 e 30 de novembro de 2012 para entrada em operação comercial das duas unidades geradoras. No que diz respeito, senhores diretores, ao HMOA, as obras estão em andamento avançado com enchimento do reservatório previsto para maio de 2012 e entrada em operação comercial setembro de 2012. Então, o enchimento reservatório já deve estar ocorrendo. É inequívoca a existência de atraso na implantação dos empreendimentos. Verifica-se dos argumentos apresentados e das informações prestadas pela SFG, contudo, que apesar das dificuldades enfrentadas, com exceção das PCHs Pinheiro e Itararé, a Eletro Sul continua evidando esforços no sentido de viabilizar as PCHs Barra do Rio Chapéu, João Borges e as UHS Passo São João, São Domingos e Mauá, que estão em pleno andamento. Pondera-se ainda que a UHS Giral, na qual a empresa tem participação de 20%, encontra-se com um cronograma adiantado. Além desses empreendimentos, a Eletro Sul sustenta que seu histórico inclui grandes obras de geração e transmissão de energia elétrica desenvolvidas ao longo dos últimos 13 anos. Destacou ainda a implantação das usinas eólicas Serro Chato 1, 2 e 3, a antiga eólica Cochilha Negra que entraram em operação comercial com todos os aerogeradores em média oito meses antes da data prevista nos cronogramas. De fato, para subsidiar a análise de conveniência e oportunidade de se conferir ou não as outorgas pretendidas nos termos do artigo 19 da Resolução 395-98, o histórico a ser apreciado deve contemplar todos os pontos que indiquem a capacidade de empresa em cumprir as obrigações assumidas. Nessa análise, não se pode perder de perspectiva também o tratamento conferido por esta agência a diversos processos relativos a empreendimentos com atraso de cronograma. A eletroçua 2 que a ANEL aplicou condução distinta a aplicada em outros casos e por agir de maneira mais severa feriu o princípio da isonomia entre os administrados. A recorrente apresentou exemplos de empreendimentos autorizados pela agência com o projeto básico aprovado e cronograma atrasado que não tiveram suas outorgas revogadas. Deve-se, portanto, analisar os casos apontados. A eletroçua apresentou como exemplo o caso da PCH Jambo, Mata Velha, Marcol e Monte Alegre, entre outros. Os dois primeiros trataram-se da transferência de outorga de autorização que estavam com cronogramas atrasados. Nesse processo, diante da comprovação da regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica e capacidade financeira desinteressadas, a diretoria da ANEL transferiu as outorgas, ponderando ainda os seguintes pontos. No caso da PCH Jambo, foi realizado aporte e garantia de fiel cumprimento nos termos da resolução 343. No caso da PCH Mata Velha, foi realizado também aporte e garantia de fiel cumprimento nos termos da 343 e análise do novo cronograma de implantação da PCH, contudo, foi sobrestada até a renovação da licença de instalação que já havia expirado. Já os exemplos apresentados pela recorrente no que diz respeito a PCH Monte Alegre e Marcol, tratam-se de processos punitivos para atraso de cronograma. A implantação da PCH Monte Alegre teve um histórico de inadimplências, pois, segundo o seu cronograma, deveria ter entrado em operação em janeiro de 2006, o que não foi cumprido. Em fevereiro de 2007, foi emitido o termo de estimação com proposta de revogação da autorização, sob o argumento de que o então autorizado estava providenciando a transferência de titularidade do empreendimento e que o novo empreendedor já desenvolveram uma série de atividades. A diretoria do Anel, em abril de 2007, resolveu arquivar a OTI. A titularidade foi transferida e o cronograma da PCH foi prorrogado com previsão da operação comercial para abril de 2009. Pelo descumprimento desse novo marco, em janeiro de 2008, foi emitido um novo termo de intimação com vistas à revogação da autorga. Na oportunidade, a diretoria decidiu novamente pelo arquivamento do TI pela devolução do processo SFG para emissão de autodifração. O processo foi finalizado quando do adimplemento da multa. E, finalmente, em maio de 2011, a SFG emitiu novo termo de intimação, propondo pela terceira vez a revogação da autorga para o descumprimento do cronograma que foi consumada pela diretoria em outubro de 2011. Destaca-se que a sequência de fatos semelhantes ocorreu com a PCH São Sebastião outorgada para o mesmo agente. Quanto à PCH Marcol, essa tinha previsão para a entrada em operação comercial para setembro de 1995, posteriormente prorrogada para junho de 1996, mediante as portarias dos denais citadas. E aí, a concessão da PCH Marcol foi outorgada à Marcol Madeireira Rio Colorado e, entre 2001 e 2004, a SFG emitiu termos de notificação em virtude do atraso do cronograma da implantação dessa usina, arquivando-os em seguida por considerar justificadas as razões até então apresentadas para o descumprimento dos marcos. Ocorre que, em fevereiro de 2007, a SFG emitiu um novo termo de intimação propondo a revogação da portaria do DENAI 293, que foi confirmada pela diretoria colegiada do ANEL em 24 de abril de 2007 por atraso no cronograma de implantação da usina. A empresa foi intimada da decisão da SFG no dia 27 de julho de 2007. Durante esse processo, contudo, houve troca de representante legal da empresa que afirmaram desconhecer a resolução 886 de 2007 que revogou a outorga e continuaram executando a obra. Em novembro de 2009, a diretoria do ANEL, considerando as providências tomadas pela empresa para viabilizar a PCH e o estágio das obras, decidiu reestabelecer a outorga da PCH Marcol, considerando a reapresentação de um cronograma de conclusão das obras, ao encaminhamento do projeto básico revisado para aprovação da SGH e o aporte da garantia de fiel cumprimento nos termos da resolução normativa 343. Além dos exemplos citados pela recorrente, senhores diretores, tem os casos das PCHs Ilha Cumprida, Segredo, Jesuíta e Divisa Outorgadas à MAG que tinham previsão para a entrada em operação comercial em janeiro de 2009, as três primeiras e dezembro de 2006 as três primeiras e dezembro de 2006 no caso da Divisa e esses empreendimentos foram objetos de processos punitivos com vista da revogação de suas outorgas por atrás de cronograma. Na fundamentação dos termos de intimação, a SFG afirmou que outros empreendimentos que fizeram parte do portfólio da MAG de energia com características técnicas localização e cronograma semelhantes e foram transferidos a outros grupos de investidores estavam com sua implantação concluída ou em fase avançada ao contrário desses que tinham apenas mobilização para a implantação dos canteiros de obras. Aí, em junho de 2011, a ANEL resolveu arquivar os termos de intimação mediante o aporte das garantias de fiel cumprimento nos termos da resolução 343 de 2008 e a apresentação à ANEL de novo cronograma de implantação das usinas. Destaca-se que à época apenas a PCH Divisa estava com suas obras em fase adiantada de implantação. E, finalmente, pode-se citar o exemplo das PCHs Dores do Goiães, Fortuna 2, Senhora do Porto, Jacaré. A Goiães Energia S.A. foi autuada pela ANEL por descumprimento dos cronogramas de implantação dessas usinas e, diante das ações já desenvolvidas para a implantação dessas PCHs, a ANEL autorizou a prorrogação dos seus cronogramas de implantação, condicionadas à apresentação das garantias de fiel cumprimento nos moldes disciplinados pelo artigo 8º da Resolução 343 de 2008. Senhores diretores, os exemplos apresentados são semelhantes a diversos outros casos analisados pela diretoria da ANEL. No caso de transferência de autorização e ou controle societário, o atraso de cronograma não tem sido impeditivo para a anuência dos pleitos, pois os sucessores também assumem o ônus de eventual irregularidades cometidas pelos antecessores. Além disso, os diversos casos os quais os atrasos decorrem de problemas econômicos, financeiros ou de gestão, a reestruturação societária permite que a entrada de novos parceiros contribuam para a viabilização dos empreendimentos. Já nos casos de processos punitivos, como proposta de revogação de outorga por atraso de cronograma, as decisões proferidas pela ANEL têm considerado como relevante três aspectos. O primeiro é a perspectiva de viabilização dos empreendimentos em tempo menor, tomando como base as providências para reverter eventuais dificuldades. Segundo, as condições técnicas e econômico-financeiras dos agentes. E terceiro, o estágio dos empreendimentos, bem como a comprovação da firme intenção de implementar as usinas de geração mediante o aporte e garantia de fiel cumprimento nos moldes disciplinados no artigo 8º da Resolução 343 de 2008. Se de um lado é certo que nas análises de conveniência e oportunidade para se conceder ou não para se manter ou revogar outorgas diante de situações como as apresentadas nesse voto, o futuro não pode se prender às decisões já tomadas no passado. De outra parte, não é razoável que sejam adotados novos critérios mais ou menos rigorosos em contradição com o que já foram empregados, surpreendendo os que acreditam na coerência das decisões emitidas por esta agência. A Eletro-Sul apresentou o histórico ambiental e a situação atual dos projetos das PCHs, objeto dos pedidos de outorga, por meio do qual procurou demonstrar todas as providências para que, tão logo houvesse a emissão da outorga de autorização pela ANEL, as obras pudessem ser iniciadas. Ressalvou, contudo, que a negativa dos pleitos acabou por fazer com que o processo fosse sobrestado até o julgamento do seu recurso administrativo. A Eletro-Sul ressaltou ainda que irá solicitar a renovação das licenças de instalação e que o inventário florestal que permitirá o requerimento da autorização de corte das usinas está concluído. Com a finalidade de ratificar seu compromisso e firme interesse em plantar as PCHs, a empresa encaminhou proposta de novos cronogramas, a Eletro-Sul estima que as providências para viabilidade econômica e financeira dos projetos e o processo de licenciamento ambiental sejam equacionados no prazo máximo de seis meses a partir da outorga da autorização. Instada a se manifestar a respeito dos cronogramas apresentados pela Eletro-Sul, a SFG informou que o período de 18 a 24 meses entre o início das obras civis das estruturas e o início da operação comercial de todas as unidades geradoras é razoável, considerando o período de construção de empreendimentos de mesmo porte. A superintendência observou, contudo, que o tempo necessário para o início das obras civis das estruturas propostas para as PCHs Cochilha Rica e Santo Cristo, previsto para 2 e 30 de maio de 2013, respectivamente, são bastante inferiores aos propostos para as demais PCHs, somente em abril de 2014 e setembro de 2015. Assim, senhores diretores, considerando que as situações enfrentadas pela Eletro-Sul nos processos que foram utilizados para compor o histórico que substanciou o indeferimento de seus pleitos de outorga são usualmente enfrentados pelos interessados na implantação de empreendimentos de geração de mesmo porte, considerando que, com exceção da PCH Pinheiro e Tararé, as obras das demais PCHs e o HES estão em pleno andamento conforme informações prestadas pela fiscalização da geração, que o histórico da empresa é composto de grandes obras de geração e transmissão de energia elétrica e inclui empreendimentos que atenderam os frasos propostos para entrar na operação, que a empresa se comprometeu a aportar garantia de fiel cumprimento nos termos da resolução 343 de 2008 e que as decisões da ANEL em processos que tratam de empreendimentos de geração com atraso de cronograma se fundamentam entre outros fatores na perspectiva de viabilização dos empreendimentos no menor tempo possível, entende-se que o recurso da Eletro-Sul merece provimento parcial para conceder a outorga de autorização para a implantação e operação das PCHs Cochilha Rica e Santo Cristo. As demais, ou seja, as outras quatro, pelo fato de os cronogramas propostos para as PCHs Gamba, Malacara, São Mateus e Antoninha estabelecerem a execução dessas usinas no longo prazo, as outorgas não devem ser reestabelecidas, dando-se a oportunidade para que novos empreendedores viabilizem os projetos em prazo menor que o proposto pelo Eletro-Sul. Diante do indeferimento dos pedidos de outorga e da não concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração interposto pelo Eletro-Sul em face do despacho 1387, a SGH conheceu registros para a realização de estudos de projeto básico das PCHs Cochilha Rica e Santo Cristo para as empresas Dona Francisca, GLEP e para o grupo formado pela empresa Emissu Energia e Trix Engenharia. Intimadas a respeito da possibilidade de decisão final cujo mérito seja favorável a Eletro-Sul, as empresas apresentaram suas manifestações em geral, informando que após a publicação do despacho 1387 de 2011, solicitaram a emissão de registro ativos para a elaboração dos projetos básicos dessas PCHs e que esses estão em desenvolvimento com despesas e investimentos já incorridos. A esse respeito, entende-se que o estudo para a elaboração de projetos básicos sucedem por conta e risco do empreendedor, cabendo o interessado praticar todos os atos necessários à sua execução. Além disso, a decisão que fundamentou a emissão do despacho 1897-2011, prolatado pelo Diretor-Geral em decisão monocrática, ela já alertava que no caso de decisão final cujo mérito fosse favorável a Eletro-Sul, significaria que seu pleito se sobrepõe aos demais e que a área técnica, apesar de continuar a receber os pedidos de outros interessados, não interessa concluir qualquer processo referente aos empreendimentos em questão sabedores que existem pendências administrativas que poderá por a perder todo um trabalho de análise e execução. Para evitar que tais situações se repitam, contudo, na segunda reunião pública ordinária da Diretoria, realizada em 23 de janeiro de 2012, em voto também por mim prolatado, a Diretoria Colegiada da ANEL determinou a SGH que não emitisse novos registros ativos para projetos básicos que fossem objetos de recursos administrativos, enquanto não fossem exaurida a esfera administrativa. Nesse sentido, senhores diretores, passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48500000310 2005, dígito 15, 48500000502005, dígito 98, 485000002992, 2003, dígito 58, 48500000492005, dígito 17, 4850000029912003, dígito 95 e, por fim, o 485000003092005, dígito 28, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa EletroSul em face do despacho 1387-2011 para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento para autorizar a Eletrobras e a EletroSul Centrais Elétricas a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Cochilha Rica com 18 megawatts de capacidade instalada localizada no Rio Pelotinhas, município de Lages, Estado de Santa Catarina, voto também por autorizar a Eletrobras e a EletroSul a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração da PCH Santo Cristo com 19,5 megawatts de capacidade instalada localizada no Rio Pelotinhas, município de Lages, Estado de Santa Catarina, voto por manter o indeferimento do pedido da Eletrobras e da EletroSul para estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e exploração das PCHs Antoninha, Gamba, Malacara e São Mateus, todas localizadas no Estado de Santa Catarina, pelos argumentos já depreendidos no decorrer do voto, e voto também por revogar os seguintes despachos, os despachos 3.384 e 3.385 de 2011, que efetivaram como ativos registros para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Santo Cristo e Cochilha Rica, em favor da Dona Francisca Energética, do despacho 4.456 e 4.458, ambos de 18 de novembro de 2011, que efetivaram como ativos registros para a realização de estudos de projeto básico da PCH Santo Cristo e Cochilha Rica, em favor da GLEP Energia Renovável, e dos despachos 4.050 e 4.290, que efetivaram como ativos registros para a realização de estudos de projeto básico da PCHK, Cochilha Rica e Santo Cristo, em favor da Emisul e da Trix. Esse é o encaminhamento, senhores diretores. Bom, em discussão, o André, tem algum dos relatórios que já estão com as atualizações? O que você propõe de voto aqui está diferente do que está aqui? Correto. Eu te mando o arquivo. Por e-mail, você está mandando? Por e-mail. Na realidade, doutor Nelson, a única diferença é o item B da proposta de voto que foi alertado pelos superintendentes SGH. O daqui ainda está com erro, em que estão duas Cochilhas Rica ainda. Ah, ok. Ok. O que o voto já se encontra no e-mail dos senhores. e-mail dos senhores. Ok, em discussão, algum ponto? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor, então, decidiu autorizar a EletroSul, Sintrares e Elétricas, TV6, como portão independente de energia, mediante implantação e exploração das PCHs. Cochilha Rica com 18 mil quilowatts de capacidade instalada no Rio Pelotinhas, no município de Elage, Santa Catarina, e Santo Cris, com 19 mil e 500, também no mesmo Rio e cidade no estado de Santa Catarina. Mantei o deferimento do pedido da EletroSul para estabelecer o comportamento independente de implantação e exploração das PCHs, Antoninha, Gamba, Malacara e São Mateus, todos os locais no estado de Santa Catarina, e revogar os despachos descritos pelo diretor 3.284, 3.285, 7 de agosto de 2011, e 4.456, 4.458, 18 de novembro de 2011, e o 4.053 de outubro de 2011, 4.290 de 1º de novembro de 2011, que efetivaram os registros para estudos para esses empreendimentos. É essa a decisão.